O Jornal da Pampa vai contar a história de uma jovem atleta de Alvorada. Aos 12 anos, Raquel foi sozinha para os Estados Unidos disputar o Pan-Americano e trouxe a medalha de bronze representando a seleção brasileira. Desde muito nova, uma campeã. Daquelas pra ninguém botar defeito. Raquel já coleciona 20 medalhas, entre elas a de bronze no Pan-Americano de Taekwondo. Raquel tinha apenas 12 anos quando se aventurou a ir sozinha para a competição nos Estados Unidos. A viagem custou 19 mil reais e o valor arrecadado não foi suficiente para que um familiar pudesse a acompanhar. A Federação Brasileira não arca com os custos na categoria cadete, que é onde a atleta compete até os 14 anos. Hoje ela é atleta da seleção brasileira, mas para chegar neste patamar teve que competir no Rio de Janeiro. No primeiro campeonato nacional já se consagrou campeã. Foram rifas, galetos beneficentes e até uma vaquinha para conseguir bancar os treinos e as viagens. Eu tinha 9 anos quando eu comecei e eu comecei aqui na escola Betinho. E um professor chama os meus pais para conversar, para perguntar se não podia me botar no Taekwondo. Eu era muito desengonçada, mas eu fui participando de campeonatos. Eu vi que era aquilo que eu queria mesmo, que era a luta. E foi como eu consegui na campanha. São 5 horas de treinos todos os dias com 2 mestres e um professor. E esta trajetória começou dentro da escola Herbert José de Souza, no município de Alvorada, região metropolitana da capital. Em 2014, tudo teve início como uma brincadeira. Hoje, o orgulho é a prova de que deu certo. Começou assim de uma forma que a gente não tinha, uma forma lúdica de aprendizado, concomitante com a educação. E acabou o esporte trazendo muita mudança na vida, não só da Raquel, mas de todas as crianças que participaram da época. Eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida, que é eles terem esse foco, eles conseguirem chegar a ter as suas metas. Eu acho que hoje é muito difícil as pessoas conseguirem traçar metas nas suas vidas. Em agosto, a atleta irá competir a nível nacional para tentar novamente uma vaga na seleção brasileira. Mas para isso, ela precisa de apoio financeiro. No site Vaquinha, é possível doar qualquer quantia. Basta entrar em vaquinha.com.br e pesquisar por Raquel Ferraz Uliã. Ou entrar em contato com a escola pelo telefone 3447-3243. A jovem campeã ainda tem um longo caminho pela frente, mas já tem certeza de onde quer chegar. Eu quero chegar nas Olimpíadas. Se Deus quiser. Uma dasila pela frente, mas já tem certeza de onde quer chegarnes no nosso futuro. Entre Olimpíadas. 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 Olimpíadas.